O jogo contra o Palmeiras eu acho que ele marcou cada torcedor de uma maneira, né? A gente está falando de uma semifinal de Libertadores então é um jogo muito forte é um jogo que, como eu falei vai ser inesquecível para todos os torcedores que tiveram na arena para os torcedores que não tiveram na arena também, porque é um dos maiores jogos da história do clube mas eu acho que pensando nessa temporada no atual momento do Atlético a gente pode falar que é um jogo que deixa muito marcado pelo seguinte fator, o Atlético deixa claro, a comissão técnica ela deixa claro, o elenco deixa claro que é um Atlético de alternativas e é algo que eu bato muito na tecla com vocês há bastante tempo, o Atlético ele não pode ter para os principais jogos um plano, o plano A e eu acho que o Filipão ele vem conseguindo junto com a comissão técnica manipular muito bem essas peças para contextos diferentes acho que agora a gente caminha para um time titular sendo bem sincero talvez a grande questão seja ali em relação ao Vitinho e Cueijo mas pela sequência de estudiantes e de Palmeiras eu acho que o meio campo é mais ou menos esse não tem muito para onde correr mas independente se a gente está caminhando para um time titular para essa reta final de temporada eu acho que a gente tem alternativas para fazer diferente porque por exemplo se a gente pega um Flamengo numa final da Libertadores é um jogo específico se a gente pega o River o Vélez no final de Libertadores é outro jogo completamente diferente e alguns jogadores eles acabam ganhando mais importância ou perdendo mais importância dependendo do contexto eu vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores KTO e Evolução Piso e United Gym agradecer o apoio de todos que estão aqui com a gente e obviamente seguir para o nosso campinho onde a gente vai falar dessas possibilidades como o Atlético ele tem várias alternativas para mudar o seu meio campo para mudar o seu ataque até mesmo para mudar a maneira de se defender beleza? então esse que está no campinho é o time que entrou em campo ontem Pento no gol que é o V na lateral direita Pedro Henrique Thiago Heleno e Abner eu acho que a zaga na real a linha defensiva não tem muito o que mudar eu acho que o Atlético ele nem tem muitas alternativas no elenco para mudar esses cinco nomes e acho que são nomes que vivem um momento muito bom na temporada um momento de se consolidar eu acho que Kelvin Abner vem de duas eliminatórias ótimas contra estudiantes e começam muito bem contra Palmeiras Thiago Heleno e Pedro Henrique eles devolvem a zaga do Atlético uma segurança que talvez a gente ainda não tinha sentido na temporada Thiago Heleno ele potencializa muito o Pedro Henrique o Thiago Heleno é um líder e o Pedro Henrique acho que ele consegue ser o zagueiro que a gente espera dele em jogos grandes em jogos de muita concentração ele não tem esses momentos de desatenção que prejudicam muito o Pedro Henrique para que não tivesse esses momentos de desatenção a gente estaria falando de um Pedro Henrique num nível bem alto do futebol brasileiro tanto que o Vicenzo ele falou aqui em relação aos principais zagueiros do Brasil existe um estudo envolvendo várias estatísticas e óbvio que o jogo não é só estatística mas se você botar na ponta do lápis e alguns índices de desempenho Pedro Henrique ele atende a maioria tanto que está entre os cinco melhores zagueiros do futebol brasileiro e o Bento que é de uma segurança absurda o Bento que vem de um momento muito bom o Bento que mostra que o Atlético estava certo quando apostou nele um goleiro de boa altura cada vez mais ativo nas bolas aéreas que já foi um problema cada vez melhor na reposição que já foi um problema um Bento realmente bem não vou falar bem completo mas um Bento que caminha para ser um goleiro eu acredito até melhor do que o Santos não é fácil falar de um goleiro melhor que o Santos porque o Santos para mim está ali entre os tops da história do clube atlético Paraná mas o que o Bento ele demonstra é algo que o Santos não demonstrava no início de carreira então agora a gente parte para o meio campo o meio campo é um setor bem legal para a gente brincar porque a gente vai trabalhar com um triângulo a gente não sabe se vai ser dois volantes e um meia ou dois internos podemos dizer assim um trata no futebol europeu e um volante sabe a concorrência desse volante fica muito entre Eric e Hugo Moura a expectativa do Hugo Moura terminar a temporada como titular acho que desde que chegou ele vem sendo titular do Filipão acho que mesmo com algumas bobeiras que o Hugo ele acaba cometendo com a camisa do Atlético ele é um jogador muito sólido vinha fazendo uma partida muito boa assim como fez uma partida muito boa contra o Flamengo ponto sabe então a concorrência da primeira volância eu acho que passa muito por aí apesar de achar que quando o Atlético tem a bola eu gostaria de ver uma alteração o Fernandinho pegando essa bola no pé dos zagueiros e qualificando a saída de bola e Eric e o Hugo Moura um pouquinho mais à frente protegendo o Fernandinho mas beleza você tem Eric e o Hugo Moura disputando esse primeiro homem o segundo homem esse segundo volante ou esse interno é uma posição que gera muita concorrência o Fernandinho pra mim é absoluto o Fernandinho pra mim não tem muito o que discutir inclusive acho que o Fernandinho é o grande motivo do Terence ter saído do time não acredito que o Filipão enxergue o Terence e o Fernandinho titulares acho que perde muita combatividade mas você pode pensar num esquema por exemplo assim você tem Eric ou Hugo Moura Fernandinho ou Alex Santana você pode pensar tô falando o que vai acontecer Fernandinho ou Alex Santana o Cittadini é um cara que concorre a essa segunda vaga ou essa vaga de interno se a gente jogar como jogou ontem eu imagino que o Fernandinho seria esse cara mais ritmista o Alex e o Citta seriam esses caras mais de infiltração de atacar espaço outro jogador que tá voltando já tá treinando com o grupo e é uma opção muito boa pra sequência da temporada é o Christian o Christian é uma peça bem relevante que eu acho que vai poder nos ajudar bastante quem sabe contra o Fluminense pode até ficar à disposição então você combina características nesse meio campo de maneira muito interessante um cara do ataque ao espaço um cara do box to box da transição muito forte um cara mais técnico do passe da qualidade técnica absurda e um cara e um cara na volância um cara de mais segurança pra trabalhar nessa entrelinha beleza então é basicamente assim que eu vejo o Atlético jogando nessa situação mas repito é um Atlético que pode jogar diferente é um Atlético que pode jogar com um triângulo invertido que o que significa você teria uma disputa muito forte segundo volante sabe hoje eu acho que são os principais nomes Eric Hugo Moura no primeiro Fernando Alex Santana Cita e Cristiano no segundo com o Fernandinho com alguma vantagem Brian e meu Deus do céu e Matheus Fernandes eu não vejo eles nessa briga por titularidade para os principais jogos aí você entraria com o Terans pode ser um plano para jogar contra times mais defensivos hoje eu acho que é o Terans ou o Vitor Bueno no meio são os dois jogadores que eu acho que se aproximam em questão de característica em questão de qualidade aí você vai ter uma disputa ali que também acredito com uma ampla vantagem para o Terans na teoria eu acho que depois desse jogo contra o Palmeiras o Filipão ele deixa bem claro que o meio dele é Alex Santana e Fernandinho e Hugo Moura mas eu repito eu não estou falando de time titular eu estou falando de possibilidade sabe porque assim se você parar para pensar a gente pode pensar até num trio de volantes sei lá tira o Cita daqui é uma escalação que muita gente pede pensar num time mais ou menos assim aí você aí você tiraria um dos atacantes faria uma plana de ataque eu acho que você perde corredor eu acho que você perde corredor mas ontem por exemplo a gente viu Eric Abner sendo os responsáveis pelo corredor pode ser mais uma alternativa jogar nesse losango acho que o Christian encaixaria muito bem nesse losango sabe se você botasse por exemplo Fernandinho de primeiro homem repito num jogo que você possa ser mais ofensivo Fernandinho de primeiro homem Christian Alex Santana aí você tem o Terange mais à frente com Vitinho Roque é uma possibilidade mas uma possibilidade para um futuro para esse momento eu não acredito muito não acredito na manutenção desse meio campo aí você tem no ataque também algumas boas alternativas e algumas boas concorrências né porque se de um lado você tem o Coelho eu acho que talvez seja grande dúvida que o Atlético ele tenha no elenco hoje no outro lado você tem Romulo e Canobi um Canobi de altos e baixos ao longo da temporada um Canobi de altos e baixos ao longo até mesmo das partidas sabe Canobi é um jogador muito competitivo mas no jogo que eu acho que a gente foi encarar uma defesa bem postada eu não sei se o Canobi ele é esse cara ontem contra o Palmeiras momentos bons momentos ruins ao longo do jogo muita gente bate na tecla eu concordo que hoje pensando em talento pensando em um ataque mais agudo o Vitinho de um lado o Coelho do outro e o Rock centralizado é um ataque bem interessante sabe mas eu acho que o Coelho do outro lado ele vai chocar com o Kelvin no seguinte fator os dois vão pegar o Corrido de fora o Coelho ele não vai ter a perna de dentro pra trazer o jogo pra dentro sabe então ou você obriga o Kelvin a jogar por dentro que tá longe de ser um ponto forte dele o Kelvin é esse lateral de profundidade ou você vai botar o Coelho numa situação complicada você vai me questionar ah Thiago mas o Canobi ele não já joga mais ou menos assim cara joga mas acho que o Canobi ele tá mais à vontade a carreira toda do Canobi foi moldada no lado direito continuo insistindo na mesma tecla sinto que o Canobi é um jogador que precisa melhorar as associações no último terço sinto que o Canobi ele precisa melhorar essas interações mais perto do gol se ele melhorar ele vai ser cada vez melhor Canobi vem jogando muito tentando aproveitar esse espaço entre zagueiro e lateral e o Vitinho é um cara que joga mais aberto ontem por exemplo a gente atacava a última linha dos caras assim que era Vitinho bem aberto Canobi por dentro Alex Santana aproveitando esse corredor Roach centralizado e Kelvin bem aberto do outro então são possibilidades a gente pode pensar numa dupla de ataque muita gente me questiona quanto a isso quem sabe um time no famoso 4-4-2 Ben Ferguson sai o Roach entra por exemplo o Pablo pra jogar junto com o Vitor Roach o Vitor Roach flutuaria mais ou até mesmo o Pablo flutuaria mais acho que pode ser acho que pode ser acho uma situação interessante mas não vejo o Filipão optando por isso vejo o Filipão optando por ah, quero fortalecer o ataque aí sim entraria o Terence que é quase um segundo atacante se a gente tiver que jogar muito, muito, muito pra frente a gente pode pensar em jogar no 4-1 1-3-2 pode pensar que você prenderia o Hugo pra ficar quase como um zagueiro traria o Fernandinho pro meia botaria o Terence segundo atacante junto com o Vitor Roach é mais uma possibilidade mais um esquema tático e olha que a gente não falou ainda de 3 zagueiros tá e eu questiono muito essa questão dos 3 volantes porque eu acho que quando você tem o meio campo com Alex Santana e Fernandinho eu não sinto muito como 3 volantes que eu acho que 3 volantes no imaginário do torcedor acaba sendo algo muito defensivo e eu acho que não é o caso sabe acho que não é o caso mas mas assim a gente tá falando quase 10 minutos sobre várias possibilidades vários esquemas táticos várias formações pro ataque várias formações pro meio campo e cada vez mais me dá esperança que com mais tempo mais trabalho mais treino esse time ele consiga chegar no nível maior esse time consiga chegar com com peças mais consolidadas com uma equipe mais pronta pros desafios da temporada que vem dessa temporada acho que a gente já conseguiu um repertório tático suficiente pra incomodar a vida do Palmeiras pra incomodar a vida de Vélez ou Flamengo na final mas a gente pensa num nível maior óbvio vai ser uma temporada de reforços existem possibilidades de algumas saídas realmente existem mas o Atlético ele tá bem preparado aí pros próximos dois anos foram investimentos certeiros que fizeram essa temporada até jogadores que vem sendo questionados como o Canob eu acho que eles já mostram alguma coisa mais aquele momento que o Canob era muito exaltado no começo da temporada me incomodava mais ontem perdeu muitas bolas mas teve méritos ao longo do jogo também valeu rapaziada então assim plano A plano B plano C plano B é um fracão de muitas possibilidades